E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão E hoje pessoal, estamos aqui pra fazer, olha só, uma pequena subidita Sorte boa mano, uma subidita aqui bem pequenininha mesmo Né mano, vocês vão ver que pequena que é essa subida, beleza pessoal? Aquela subidinha bem de leves, tá ligado? Só pra gente se aquecer E olha só meu, ele bigodão mano, só na cuminha aqui de leves Eita porra mano, olha o, mano é chuva de pneu véi Eita, tá chovendo pneu véi, caralho, olha isso pessoal Meu Deus, até bugou, não consegui nem pegar o bust Caraca mano, que negócio zica Olha isso, olha isso véi, não me mata por favor, please Não me mata, e o campeão, não me mata e o, boa campeão Meu Deus do céu, meu Deus do céu Olha só que subida pequena essa daqui pessoal Vocês não tem noção, que negócio gigantesco que eu vi Eu nem mostrei a minha sujeira pra vocês hoje Pra gente já ver isso daqui, já tipo em primeiras impressões assim mesmo Nossa, eu tô com vontade de podar ele, mas eu tipo tô com medo Ele acaba me rodando, nossa ele caiu E meu Deus galera, a gente sabe que tá no Maze Bank Isso, peguei o checkpoint, eu vou resetar aqui a mil E pessoal, a gente sai do esgoto Andando nessas plataformas, nesses containers E a gente consegue subir no Maze Bank Essa corrida aqui tá like a bolsa mano Ó, like, like, like ó Chego aqui de boas Aqui é quase como se fosse um skill test mesmo Aqui tem que cuidar que se você for muito rápido Você acaba aqui bugando e morrendo ali Ok Nossa, olha isso, véi Ok pessoal, três voltas eu coloquei Agora pelo visto a gente vai des... Nossa, Marcelo Sai pra lá mano Acho que foi o Rafa que me matou ali ó Deixa eu... Moleque doido Olha isso, o pessoal só flicando Nossa Ah mano, para velho Não me mata aí, véi Mantenha o freio A mil aí, campeão O pessoal só quer saber de acelerar Isto Agora eu que atrapalhei uma pessoa, eu acho Nossa pessoal Vai ser impossível a gente conseguir passar aqui Tudo que vai, volta mano Pode ter certeza Nossa Bom, isto Desviei Passei em cima do morto Cheguei aqui Pega o checkpoint Isto, peguei o checkpoint Meu Deus, que alívio que dá, véi Que alívio que dá você pegar o checkpoint E como tem tipo 20 pessoas participando Fica muito embaçado Muito embaçado mesmo Agora eu já venho aqui Aqui dá pra ir a mil, pessoal Aqui dá pra ir a mil Olha só que visão que a gente tem Olha isso Maluco do céu Peguei o checkpoint Peguei o checkpoint Meu Deus Nossa, velho Eu pensei que ia ter ficado vivo Já pensou em ficar vivão, mano Nem nos meus sonhos Ok, pessoal Aqui tem que ir na moralzinha mesmo Eu tentei ir a mil E só me ferrei Bom, aqui eu vou tentar ir a mil Porque senão o pessoal vai acabar me batendo Boa Nossa, olha o estante Nossa, velho Agora eu mitei Bati em cima do poste Ainda consegui ficar vivão aqui Este aí é o bichão Meu L bigodon é o bichão, mano Vai tirando As mina pira, velho Com meu L bigodon Aqui, ó Ô, cuzão Será que eu matei uma pessoa? Você matou o Brunão Olha o maluco Vai tirando Nossa, pessoal Eu pensei que a gente já tinha que subir What? Nossa, o boi é imonstro aqui Eu pensei que já era a volta 2 Mas não Agora que vai ser a volta 2 Pode ter certeza Vamos lá, então Subo aqui de boas Eu nunca consigo uma posição boa Quando tem isso daqui É subida Cabulosa, pessoal Olha só isso daqui, mano Ó Meu Deus do céu A galera passou raspando por mim Até agora eu não sei como Que eu não morri Ok Peguei o checkpoint É só o pessoal manter a fila, ó Tipo O pessoal que sobe Vem na direita O pessoal que Que volta Vai na esquerda Isso Peguei o checkpoint Dá um espelhinho ali embaixo, pessoal Já tô no pódio Agora, pelo visto A gente tem que ir nessa construção Nossa A gente passa praticamente Quase o mapa todo Metade do mapa Digamos, né, velho O meu sonho ainda, pessoal É um dia que alguém faça Uma corrida Que corte o mapa A mapa do GTA Com container Eu nem sei se isso é possível Nossa Agora eu tô boiando aqui Então Me fala aí Se tem algum treinador Que tá vendo a corrida Tenta fazer uma corrida Dessa e me mande Uma corrida que corta o mapa Do GTA Fora, fora, velho Com container Eu acredito que tem como fazer isso Tá ligado Eita porra Eu explodi como, velho Como que eu fui morrer aqui Você cometeu o suicídio Pode crer, camarada Vamos lá então, pessoal Chego até aqui Agora ajudou aquele pulinho épico, ó Aquele pulinho bacana Nossa, velho Dá pra fazer um instante Tipo do prédio do IEA Até o Maze Bank E por tudo mesmo Ok, pessoal Vamos tentar voltar aqui, ó Eu senti que pra voltar Parece mais fácil, velho Ah, tem aqui de boas, ó Pessoal, não pode acelerar muito não, velho Ah não, velho Porra, mano Esse cara da motinha Tem meio Meio demente, eu acho, velho Ok Agora sim, tá livre, pessoal Tá livre Ah, aqui Tem que dar uma empinadinha, pessoal Ó, ó Boa, já vou resetar Já vou resetar aqui a mil Aqui eu acho que é meio impossível A gente ir andando Porque tem essas partes Que meio que te bugam Então é bom você dar o Instante mesmo, né Meio que voar De moto Ok, 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 ok Isso, peguei aqui o checkpoint Já peguei esse próximo aqui Agora a gente tem que dar uma volta Aqui pelo Aqui por esse Sei lá que região que é essa É uma região meio que Do trem, né Meio que abandonada, assim Embaixo das pontes Ok, galera Última volta já Pequena subidita Eu acho que essa aqui É a subida mais monstra Que eu já fiz de moto até hoje Seriam, pessoal Eu acho que Nossa, velho Esse é o tal do mulinha, velho Porque o cara me bate Vê que eu tô indo Na moralzinha Bem lento Não tá por esse lado aqui, ó Boa, campeão Deixa eu passar aí, ó Beleza Bip, bip Bip, bip Olha isso, velho Que louco, que louco Nossa Que milagre é esse Que não tá vindo ninguém Não tá vindo ninguém, pessoal Olha isso Também eu tô na segunda posição, né Agora tá começando a chegar o pessoal Boa Pega o checkpoint Reseta aqui Olha isso Caraca, mano Que louco Corrida simples, pessoal Só que eu achei muito bizarro Quando vem a thumbnail Do Da corrida Com esquema É Parecido desse Ali falava uma subidinha Pequena, né, mano Eu falei Sabe de nada, inocente Pequeno cacete, mano Isso aqui, ó É gigantesco Vamos lá Nossa, na primeira posição Pessoal Agora que eu fui ver Primeira posição Meu Deus do céu Ok É só pegar o Checkpoint ali, pessoal Descer E GG pra gente Vocês podem ver que Tá um pouco mais fácil De passar Porque Todo mundo tá Em outras regiões Só aqui na primeira posição Ok Boa, campeão Boa, 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 boa Boa Aqui você tem que dar aquele estante bolado, ó Pra conseguir Meu Deus Olha isso Maluco do céu Já pensou a gente conseguir fazer o glitch de voo de moto E já pegar o outro checkpoint lá no fundo Lá embaixo Ok Então, pessoal, ó Hoje o pessoal tá respeitando Olha isso Tipo, você passa de um lado e a galera passa de outro Olha isso Que louco, mano Hoje eu achei like a bós nessa corrida A gang hoje respeitou Geral aqui Que isso Eu tô jogando só com o pessoal do comando aqui hoje, pessoal É só a galera do comando Ok Pegou o checkpoint aqui Mano, mitei 16 pessoas, ó Show de bola Show de bola mesmo E vamos ver como que o pessoal tá se saindo Nessa subidinha aqui Pequena mesmo, né É Como que era o nome mesmo? Subdita Alguma coisa do tipo Vamos dar uma olhadinha, ó Subdita Olha aí Nossa, ele passa por dentro Caralho, mano Isso aí é o tal do mula mesmo Passa por dentro do container E quem participou então foi O Miz e o Rafael O Assertivo O Gabriel O Dark O Marcelo O Tavano O Kamikaze O Crazy O Bruno O Kroi O Ma E o Matheus Então, pessoal Se vocês gostaram do vídeo Só clicar ali no joinha Que é nóis Também favorita o vídeo Se inscreve aqui embaixo no canal O Farno Brasil do Lipão Habilidade de Bike, hein? E fui! Tchau Tchau Tchau